Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo para o canal aqui, Jair Person 108, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Estão firmeza? Vamos fazer mais um vídeo aqui, respondendo a pergunta de um inscrito do canal Eu já tinha feito esse vídeo, fiz um vídeo bem detalhado, bem bacana Só que eu não sei o que aconteceu, eu acabei perdendo o vídeo E aí no vídeo, eram duas perguntas que eu respondia Uma pergunta foi desse daqui, Diogo Matheus, um salve para você Diogo Matheus Ele falou assim, faz um vídeo para mim, como passar a marcha sem apertar a embreagem E teve outra moça que comentou, uma meio loira, na foto dela estava com o cabelo amarrado para trás Só que eu não consegui achar aqui, eu puxei vários vídeos aqui, comentários E não consegui achar a pergunta dela, mas a pergunta dela foi o seguinte Como? Ela falou assim, me responde uma coisa Com a moto, acontece o que? Se o cabo da embreagem quebrar Se o cabo da embreagem quebrar Ainda é possível andar com a moto? Por quanto tempo que dá para andar com a moto? E aí, pebre o rato! Por quanto tempo que dá para andar com a moto sem embreagem? Ou não dá para andar? É possível isso? Eu não lembro o nome dela, eu procurei e procurei aqui Tentei achar a pergunta dela novamente, mas não consegui achar É muito vídeo, muita pergunta também, muitos comentários Mas enfim, é possível sim andar com a moto sem a embreagem Se de repente você está andando com a moto, o cabo da embreagem quebrou Eu vou tentar passar umas dicas para vocês aqui Do que fazer, como prosseguir E eu sei que vai ajudar bastante gente E aí, o que acontece? Você pode andar por quanto tempo com a moto sem o cabo da embreagem? Por quanto tempo você quiser, mano Você pode andar por quanto tempo você quiser Quanto tempo você quiser ou quanto tempo você precisar Beleza? Então eu vou ensinar tudo aqui, passo a passo Se você tiver que parar E aí, Lucão? Se você tiver que parar no farol, o que você vai precisar fazer? Vamos nessa Então aqui é o seguinte Digamos que estou andando aqui O cabo da minha embreagem quebrou Como é que eu vou fazer? Na lógica O jeito correto Como se faz? Como que é? Quando você está andando com a moto Você quer passar uma marcha? Quer jogar mais marcha? O que você faz? Você para de acelerar E aperta a embreagem e joga a marcha que você quer Não é? Você precisa parar de acelerar Sem o cabo da embreagem é a mesma coisa Você vai ter que parar de acelerar Para poder jogar a marcha que você quer Tanto para jogar a marcha Para dar mais marcha para a moto Ou quanto para você reduzir a marcha Também dá Dá para fazer tudo sem a embreagem Então a gente está andando normal O que a gente faz? A gente estica a marcha Para de acelerar Aperta a embreagem e joga a marcha que a gente quer Certo? Vamos fazer sem a embreagem Como assim Jefferson? A gente vai fazer tudo no tempo Você vai precisar passar a marcha no tempo É possível isso? É Então vamos nessa Vou ir para um lugar aqui da hora Que é mais tranquilo Mas vou simular como se você estivesse no trânsito Parado no farol Qualquer lugar Beleza? Vamos nessa Isso aí é uma dica muito boa Espero que essa moça que tinha me feito essa pergunta Consiga ver também o vídeo Eu sei que vai ajudar bastante ela E qualquer outra pessoa aí Que não tem muita experiência E de repente pode acabar passando por uma situação como essa Já vai saber como prosseguir Certo? Então beleza A gente vai passar tudo no tempo Eu já vou começar de agora Deixa eu só fazer essa curva ali Que eu já A gente já vai começar a mostrar Que ali é um cruzamentinho meio chato Mas eu vou ensinar também Jefferson, caso eu paro no farol Mas eu vou te mostrar Pera aí Aguenta só um segundo Tá, vamos nessa Eu estou andando aqui Quebrou o cabo da embreagem Caramba, e agora o que eu vou fazer? Na lógica Eu ia ter que parar de apertar Puxar o acelerador Apertar a embreagem E jogar a marcha, né? Então eu vou fazer tudo isso no tempo Eu vou esticar a minha marcha Na hora que ela estiver pedindo marcha Eu vou parar de acelerar rapidinho Já vou jogar o pedal lá pra cima Estiquei Trocar a mão aqui Mais um Mais um Estou de quinta marcha Vamos reduzir Como que reduz? Eu dou uma aceleradinha E abaixo lá o pé, ó Reduzi uma Estou com a mão parada aqui, ó Reduzi outra Aqui eu vou pra onde eu quiser Só com a mão Só Sem embreagem Quero jogar mais marcha Paro de acelerar Puxo lá embaixo o pedal E já era, ó Ih, mano Aqui tá Gravar a rua aqui Vamos por aqui, então, ó Vamos subir aqui Vamos lá Estou sem embreagem, hein? Caramba, acabou a embreagem da minha moto O que que eu faço? Assiste o vídeo do Jefferson Ó, joguei mais uma marcha Pra isso e pra cá Não vai Pra aqui vai ser Se saída Não Dava pra ir também Mas vamos por aqui, ó Estamos com uma marcha só Vou precisar reduzir Ó o buraco Reduzi Passei no buraco Caraca, mano Ah, malpozão Aí vou ter que lavar a moto mesmo Vamos nessa Vamos passar a marcha Passei a marcha pra cima Vamos reduzir Que ela tá vendo uma curva Eu gosto de dar uma aceleradinha E Abaixar a marcha lá Para de acelerar É como se você Parasse e desse uma aceleradinha Bem rápida Nessa que você vai dar Uma aceleradinha bem rápida Onde você desce O pedal do câmbio lá embaixo Tô só com a mão aqui, certo? Então vamos lá Estica Para de acelerar E joga a marcha que você quer Ó Vamos reduzir Mais uma Reduzi Duas marchas Vamos reduzir mais uma Quer ver? Ó, não vai precisar não Vamos reduzir Reduzir mais uma Beleza, ó Estica Para de 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 acelerar E joga a marcha que você quer Ó Ah, Jeff Estraga a moto? Eu creio que sim, né? Se a embreagem Ó, mano Os caras fizeram até um bagulho De autoescola agora Para treinar aqui É Autoescola de F108, hein? Logo menos é eu fazendo aqui Enfim Ó, os caras fazendo um teste De autoescola É, aqui é onde eu sempre Dou minhas aulas, ó É um excelente lugar Para vir treinar O pessoal treinando Ó O teste da baliza Ah Aqui virou um bagulho oficial Colocaram até no chão aqui A marquinha Então tá Vamos nessa, ó Dá uma esticadinha Vamos reduzir Jefferson Como é que você faz para reduzir? Na lógica Eu faço o que para reduzir? Eu seguro a embreagem Eu dou uma aceleradinha No mesmo tempo que eu dou uma aceleradinha Eu seguro a embreagem E já abaixo É tudo de uma vez só Eu puxo a embreagem Nessa que eu puxo a embreagem Meu pé lá embaixo no pedal Já desce Rapidinho também E é tudo na mesma hora Dou uma aceleradinha Aperta a embreagem E abaixo o pedal lá embaixo Coloca a marcha que eu quero Beleza? Ô Jefferson Agora você falou que eu ia mostrar Se eu precisar parar no farol Beleza Nós estamos andando aqui O farol ali na frente fechou O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que achar o ponto morto andando Antes de eu ter que parar a moto Já tenho que identificar que o farol fechou E eu vou ter que pôr a moto no ponto morto Porque eu vou ter que parar a moto totalmente Então como é que a gente vai fazer? Tô andando O farol ali na frente fechou Ó Passou direto Aí eu Passou de novo Aí eu achei Tá vendo? Achei o ponto morto Posso acelerar a vontade Que tá no ponto morto Beleza Paramos no farol Jefferson Vixe mano Olha o cachorro ali Esse cachorro vai correr atrás de mim Pera aí Deixa eu sair daqui Eu não dou sorte com esses cachorros Aí enfim Jefferson Mas não dá pra ligar a moto Quando ela tá engatada Correto Você vai ter que desligar a moto Eu vou engatar a marcha Só pra você ver Digamos que eu tivesse parado a moto Em primeira marcha Engatei a marcha Ela não vai ligar Não tem jeito A moto não vai ligar Quando ela estiver Engatada Sem a embreagem Ela não liga Então tá Eu vou ter que fazer o que? Vou ter que pôr o ponto morto Tô sem a embreagem Engatei a marcha Sem a embreagem mesmo Eu vou achar o ponto morto Pera aí Pera aí que vai galera Tá vendo? Ponto morto Tô parado no farol O que eu vou ter que fazer? Cara Você vai ter que empurrar a moto Coloca no ponto morto Desce da moto Aí você vai empurrar a moto Deixa esse cara passar Que ele tá prendendo Fica melhor Você vai fazer o que? Você taca a moto aqui O farol tá parado Na hora que o farol abrir Você vai ter que empurrar a moto um pouquinho E vai dar um tranco Como é que dá tranco, Jefferson? Você vai ter que Quando a moto estiver andando Você vai e joga Pra segunda Tá certo? Então vamos lá A gente vai dar uma empurradinha na moto Monta na moto Montou na moto Você vai jogar pra segunda lá embaixo Eu vou segurar aqui Pra ela não dar um tranco Pera aí Você vai jogar pra cima Quando você jogar pra segunda A moto vai ligar Se liga A moto ligou Tá vendo? A moto tá ligada Eu fiquei com a mão aqui Pra vocês Perceberem que eu não segurei a embreagem Certo? Mas Quando você estiver Fazendo No trânsito normal Você segura aqui No guidão normal Eu só segurei aqui Só segurei aqui Pra vocês verem Que eu não usei a embreagem Pra poder fazer a moto ligar Então vamos de novo Vamos de novo Vamos fazer de novo Tá cheio de carro de auscola Aqui Ô Sem embreagem Desculpa gente Sem embreagem A moto tá aqui Beleza? Aqui a gente vai pra onde a gente quiser Com a mão só Vocês não vão ficar com a mão aqui Lógico né? Vocês vão segurar aqui Quer que eu segure aqui? Pra vocês terem noção Eu seguro Vou deixar a mão assim Pra vocês verem Vamos reduzir a marcha Reduzir uma Reduzir outra Vou achar o ponto morto Achei o ponto morto Tá vendo? Sem embreagem O que eu vou fazer? Eu vou empurrar a moto Tô num lugar mais reto aqui Pra vocês verem Vocês desligam a moto primeiro A minha no caso Eu tenho o corta-corrente Eu desliguei aqui Mas se a sua não tivesse Desliga na chave Desce da moto Vira a chave Se for injetada Eu espero injetar E vamos lá Você vai dar uma empurrada na moto Na hora que ela andar um pouquinho Você monta E joga a segunda Ó Empurrando Montei Joguei a segunda Só que Eu não peguei muito embalo Vamos fazer pra baixo Ponto morto Moto desligada Certo? Na reta é mais difícil No farol Que é rosto Procura dar um Um lugarzinho Que for mais Inclinadinho pra baixo E faça isso Porque senão vai acontecer isso Se ela não pegar um pouquinho De embalo pelo menos A moto não vai ligar Vou segurar aqui Só pra vocês verem Ó Foto morto Vou jogar a segunda Joguei a segunda A moto tá ligada Ligou a moto Acabou Beleza? Então é assim que passa A marcha Sem embriagem Só no tempo Mas você precisa Esticar a marcha Do jeito que eu tô aqui Se eu quiser jogar Lá pra cima Vai ficar duro Não vai Tá duro Eu tô puxando com força Mas tá duro Por quê? Porque não tá no tempo Agora eu vou Eu vou esticar um pouquinho E vou jogar lá embaixo Eu vou ficar com a mão aqui Ó Ó Parei de acelerar Ela vai na hora Porque é no tempo certinho Então É assim que faz Pra poder Andar com a moto Sem embreagem Pra poder ligar a moto Caso você pare ela no farol Você vai sofrer um pouco Pode ser que você não consiga Ligar ela no farol Se você estiver em uma rua reta E ela não pegar muito embalo Então você já tem que ficar Ciente disso A moto Quando Se ela não pegar muito embalo Ela vai Ela não vai conseguir ligar Infelizmente Então você vai ter que Empurrar bastante Ou pegar Tentar jogar ela Num declive De repente Se tá passando alguma motoca Ele pode até te dar uma força Te dar Empurrar E você conseguir ligar a moto Beleza? Espero ter ajudado vocês Com mais um vídeo Tamo junto Forte abraço Beijo no coração de todos E é nóis